Eu quero dizer que em toda a crise tem oportunidade, e agora nós também começamos o processo oficial, nós temos o interesse que o Estado tem, e ainda há aqui, para a pandemia começar no março de 2020, se o interesse tem, de maneira que o acordo é expressado no Request for Expressing of Interesse, então tem 25 companhias local e internacionales que vão expressar o interesse, então eu quero convencer que ainda tem grupo que não tem interesse, mirando e proyeccionando o que tem para a indústria aqui, que no ano 2024 acaba de proyectar a indústria aqui, que vai gerar mais de 100 bilhões de dólares, eu quero que ainda tem companhia que não tem interesse para participar. A toda companhia está livre para participar, se não tem permissão de importação, tem desejo para participar, mas também está livre para participar do processo que vai começar a manhã, a companhia que tem interesse, está a nossa lega abrindo para participar. Bom, naturalmente nós estamos tendo em conta com o impacto, o impacto que vai portar para a imagem de todo o país, no momento que vai ouvir a cultivação de cannabis, nós temos que ter ênfase para a medicina, no recreacional, mas também na Holanda, que estamos mais liberalizando para anos e não para década não tem coffee shop abiertamente recreacional, estamos guardando. Na Aruba, sei, não é o caso, em todo caso, tem a constelação de governos que não está forma parte, nós não estamos querendo o processo recreacional, é bom, nem qualquer governador no futuro, que o partido MAP está forma parte de hoje, nós estamos querendo estrictamente o processo medicinal. Na América, por exemplo, já acaba tem 32 estados que legalizam o uso não somente de cannabis medicinal, mas também o cannabis recreacional, mas também na Califórnia que já acaba recreacional, está legal, mas também na Denver, Colorado, também o cannabis recreacional está legal, mas obviamente nós temos em conta, sim, com a imagem que nós temos, no momento que nós damos green light na cultivação, mas nós não estamos querendo que isso é aquilo que pode afetar as imagens, mas nós nos condicionam a roupa estricta, com o produto final, com o que eu quero cultivar aqui na Aruba, mas está aqui o propósito medicinal. Então, nós estamos querendo que isso é isso, nós não estamos querendo que nós não pode afetar as imagens e criar uma imagem que a Aruba é um paraíso, que nós estamos promovendo drogas, mas nós não temos coffee shops na Aruba, não temos dispensers na Aruba, com o que nós vamos buscar o cannabis, de maneira que agora estamos em América e na Holanda, o que nós queremos é o produto final, de maneira que nós temos agora aqui na Aruba, azeite, crema, píldora, e se não guarda, vai ser disponível para a paciente, com o que não tem interesse para o uso de nós.